Em preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá no Brasil, a FIFA realizou um workshop para apresentar critérios-chave da realização da competição das cidades-sede. Em Manaus, o encontro virtual aconteceu nas dependências da Arena da Amazônia nesta segunda-feira. Participaram da reunião autoridades do esporte local, como o secretário do Desporto e Lazer, Jorge Elias, que falou da experiência do Estado do Amazonas em receber eventos esportivos internacionais. O mais importante é a expertise que o Amazonas já tem. Nós já cedimos a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016, e o mais importante é o que nós vamos agora reapresentar, reatualizar, mostrar todo o nosso cenário. Manaus atendeu todos os critérios relacionados à infraestrutura, segurança, transporte e operações. A Arena da Amazônia foi selecionada devido à capacidade do estádio, localização, além da disponibilidade de centro de treinamentos. E mais uma vez, a nossa Arena será palco de grandes duelos. Você analisa bem a derradeira que foi na Austrália e Nova Zelândia, um sucesso absurdo. Imagina no Brasil. Vai ser um sucesso maior ainda, que é o país do futebol. Estivemos agora recentemente em uma final olímpica. Então assim, o futebol feminino vai ser até 2027 fomentado como nunca foi no Brasil, no Amazonas. A Copa do Mundo Feminina está em sua décima edição e pela primeira vez será realizada no continente sul-americano. A capital amazonense terá a honra de sediar este evento esportivo internacional pela primeira vez.